You are the shadow to my light, did you feel us? Quer bom preço? Ótimo atendimento e qualidade? Então chegou a hora de passar na Tonei Confecções. Roupas infantil, juvenil e adulto masculino e feminino. Isso mesmo, para o seu dia a dia ou para aquela ocasião especial, a roupa certa espera por você na Tonei Confecções. Roupas da moda, tendência da atual estação. Venha conferir o que estamos anunciando. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tonei Confecções, Avenida Getúlio Vargas, número 1012, Rua do Sapo, em Piauú.